Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Força da Natureza. Por, Jane Harper. O agente Aaron Fock precisa desvendar os obscuros segredos enraizados em uma floresta no novo thriller de Jane Harper, autora premiada de A Seca. Cinco mulheres relutantemente pegam suas mochilas e começam a caminhar pela trilha lamacenta. Apenas quatro saem do outro lado. E cada uma delas conta uma história diferente sobre o ocorrido. A caminhada pela acidentada cordilheira Giralã pretendia tirar os colegas de escritório de sua zona de conforto e ensinar resiliência e espírito de equipe. Ou ao menos era o anunciado pelo site de retiro corporativo. O agente federal Aaron Fock tem um interesse particular no paradeiro da funcionária desaparecida, pois tratasse de Alice Russell, uma informante que possui dados confidenciais sobre a empresa e seus colegas de trabalho. Os relatos dissonantes contam uma história de suspeita, violência e confiança quebrada e, à medida que Fock avança na investigação, se vê envolto por segredos e perigos mais profundos do que poderia imaginar. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!